E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarronline.net Já te convido a se inscrever no canal se tu és novo E também te convido a entrar no grupo do WhatsApp, o grupo aberto aqui do canal O convite tá aqui na descrição E também avisar que a matrícula do curso de guitarronline.net As matrículas estão abertas e o link pro curso de guitarronline.net tá aqui na descrição também E também lá tem o meu e-mail, Facebook, Instagram, tá tudo lá Então sinta-se bem-vindo, sinta-se com liberdade pra poder entrar em contato comigo pra qualquer dúvida Então é o seguinte, uma dica muito bacana pra quem tá começando no mundo da guitarra Pra quem não sabe como começar a solar Olha só que dica bacana Tu pode pegar dois acordes, né? Com power chord mesmo, né? Então pega dois acordes com power chord O Ré E o Dó Tu vai te pegar Hoje tá muito fácil de gravar Qualquer aplicativo hoje grava Enfim, isso daí todo mundo sabe como é que faz Tu vai te pegar e vai se gravar Coloca o metrônomo pra rolar Tá legal? Coloca o metrônomo E toca lá, Ré Faz aquela batida mesmo de rock simples 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ré, 2, 3, 4 E com isso tu já podes até inclusive melhorar a questão da tua pulsação De melhorar o tempo, enfim E aí tu vai pegar e analisa esses dois acordes De forma simples Como? Como é que é o Ré maior? Todo mundo sabe que o Ré maior, o cara que começa na guitarra, ele aprende que o Ré maior é esse aqui Né? E o cara que começa na guitarra também aprende que o Ré maior é esse aqui Tu vai pegar Analisando o meu primeiro vídeo que eu falo sobre enxergar notas no braço E tu vai analisar as notas desses acordes aqui Tu vai perceber que a nota Ré maior Aqui tu vai ter a nota Lá A nota Ré E a nota Fá sustenida E a nota Dó O acorde Dó Vai ter a nota Dó Mi E o Sol Depois repete Dó e Mi Tá legal? E aí tu vai trabalhar Uma a uma dessas notas tocando um solo simples Eu gravei aqui uma base E aí tu começa, por exemplo, começa aqui nesse Ré Aí tu vai desate aqui Foi, jogou a nota Ré ao longo do braço Isso é uma coisa que eu passo no curso de guitarra online Um módulo muito importante que tem no curso de guitarra online É o módulo, se não me engano, o módulo 19 Que é estudar o acorde Com as notas do acorde ao longo do braço E aí tu pegas, analisar-te nota por nota E aí tu vai tocar No momento dos quatro tempos que tu tocares o Ré Tu vai fazer o Ré Um, dois, três, quatro Aí o Dó Também Um, dois, três, quatro Dó, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E um, dois, três, quatro Aí depois Pode fazer o ritmo igual da batida Um, dois, três, quatro E um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E pode fazer variações disso Um, pá 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 Aí o pulo do gato É pegar As outras duas notas E trabalhar da mesma forma A nota Ré O acorde do Ré É Ré E o Fá sustenido E depois o Dó É o Dó E o Mi Aí tu pode trabalhar isso aí Um, dois, três, quatro Ré Fá sustenido Dó Mi Pode fazer o contrário também A terceira nota A gente tem no Ré O Ré Fá sustenido E o Lá O Dó É o Dó Mi E Sol Aí eu faço essas três notinhas É falar Da Mi Sol Errei Aí agora eu posso fazer o contrário também Um, dois, três, quatro Deu branco Eu tava pensando no que eu ia falar pra vocês E deu um branco aqui total Então percebam que com isso Já é uma ideia Pra vocês começarem a solar Pensando em notas Pensando no acorde Pensando no tempo Pensando nas bases da música Que são primordiais Pra poder se tornar um bom músico E quem disse que isso aqui Já não gera Alguma coisa interessante Se eu gravo isso aqui Olha só que interessante Ré E Dó A outra volta A outra volta Aí eu termino aqui Olha Quem disse que com pouca coisa A gente não consegue fazer algo bacana Então fica a ideia aí De estudo pra vocês Espero que vocês gostem Qualquer dúvida É só entrar em contato comigo Através do WhatsApp Dos grupos E também Lá no Curso de GuitarOnline.net E também através do e-mail Espero que tenham gostado Façam um bom proveito Desse estudo aqui Compartilhem com a galera E deixem teu comentário Pra ver se eu realmente Te ajudei ou não Eu leio todos os comentários Não tô conseguindo responder Todos os comentários Porque É muito comentário E também é muita mensagem No WhatsApp Então tá Mas só que eu leio tudo Tá legal Então escrevam Comentem porque eu leio tudinho Tá legal gente E se quiserem se aprofundar Mais nessa maneira de estudar Entra no Curso de GuitarOnline.net Que eu vou te ajudar Porque eu dou suporte Diário Diariamente eu tô Juntinho com os meus alunos Dando suporte Tirando dúvidas Tem uma playlist Além dos 43 módulos Do curso Que já estão lá Já tô subindo Novos módulos Mas além dos 43 módulos Mais os 5 vídeos De bônus Que já tem no curso Eu tenho mais de 100 vídeos Exclusivos Que eu fiz Pros meus alunos Tirando dúvida deles É uma playlist Exclusiva dos alunos VIP Porque eu considero aqui Todos os meus alunos Mas existem os alunos VIP Que são aqueles Que se matricularam No curso de GuitarOnline.net Então é isso aí gente Um abraço E até o próximo vídeo